Eu já estou com o subgerente da Cevalli, Igor Augusto, e eles também tiveram uma grande participação na arrecadação de alimentos, o Dia C, que é o Dia C das cooperativas. E vamos saber dele como que foi tudo isso, como que foi a participação, a arrecadação para a Casa da Sopa. Tudo bem contigo? Tudo bem. Então, assim, é praxe das cooperativas, né, trabalhar com o Dia C, com o cooperativismo, tá auxiliando a comunidade, auxiliando no que é possível. E então eu procurei o Jax em Moarama, é um projeto, ele apresentou pra mim um projeto, um projeto bem estruturado, e aí nós entramos com essa parceria. Falei, Jax, como nós podemos ajudar? Nós nos colocamos à disposição, fizemos um ponto de coleta na unidade, arrecadamos donativos, trouxemos com ele numa sexta-feira aqui, ele apresentou o projeto pra nós, eu já tinha conhecimento do projeto, né, por ser natural aqui de Moarama, é um projeto que já vem ajudando muitas pessoas, e a gente colocou-se à disposição, arrecadando, e também fazendo a participação nos mercados. E é uma parceria que a gente vem, queremos fortalecer, junto com o Cicred, que é parceiro da Cevalha a longa data, né, é uma parceria entre as cooperativas, pra estar ajudando aí o pessoal, a toda a sociedade e a população aqui de Moarama. Essa arrecadação de alimentos, é porque a cooperativa, nós trabalhamos também, é claro, com a arrecadação de alimentos e de agasalhos, né, para os dias frios. Vocês também se envolveram nesta parte? Sim, até a gente tinha uma campanha aberta à parte, que era a arrecadação de agasalhos pro inverno, né, qual foi a ideia que nós tivemos? Unir, unir a nossa campanha em relação à arrecadação de agasalhos, e trazer junto para a parceria dos donativos, para a Dona Maria. Então a gente uniu o útil ao agradável, e isso auxiliou nós bastante ali, bastantes associados de Moarama ajudaram, bastante parceiros nossos se envolveram também no projeto. Que Deus abençoe, até uma próxima, prazer te conhecer. E é isso, gente, vamos nos ajudar sempre, né, vamos ajudar a arrecadar, porque tem muitas pessoas necessitando, tanto de alimentos, quanto de agasalhos. Os dias frios chegam, e o frio, é claro, né, ninguém aguenta. Sempre falo, e o Jacques também fala, fome e frio é muito triste. Então, vamos colaborar sempre que a Cevalha aparecer, né, com esta campanha, quanto a Sicredi, como sempre faz. A cooperativa Sicredi, já dias, até adiantaram, né, a campanha do dia C, para colaborar com a Casa da Sopa Vida, Associação Vida Solidariedade. Daí, o que que aconteceu? Tudo aconteceu antes do tempo. A campanha aconteceu, e final de semana, daí se juntaram, e vamos saber o que que aconteceu. Tudo bem contigo, Jacques? Tudo ótimo, Tamiris. Ótimo mesmo, né? Finalizando aí a campanha do dia C, né, com três sentimentos, né? Sentimento de gratidão, né, porque tudo, né, começou a dar certo. A gente começou, né, essa campanha, e através dessa campanha, né, começou a aparecer as parcerias, e tudo foi se encaminhando, né, para o fechamento. É um sentimento também, né, Tamiris, que nós temos, que é o sentimento de missão cumprida, né? O sentimento que a gente começou esse trabalho desde o ano passado, na verdade, no dia C do ano passado, aqui na Casa da Sopa, mas no ano passado, né, pela questão da pandemia, nós não tivemos condições de estar fazendo a arrecadação nos mercados, né, para evitar a contaminação, o vigilante sanitário, no ano passado, estava bem restrito, né, à condição da gente fazer esse tipo de movimento, e no ano passado, a gente fez a contribuição com o dia C aqui na Casa da Sopa, mas ficou aquele sentimento que estava faltando algo a mais, né, e o sentimento de cooperação, né, Tamiris, que nós vimos, né, que a partir do momento que foi estartada a campanha, apareceu, né, o pessoal junto, a Cevalle, né, veio junto com o projeto, o pessoal da Cooper Cayuá também, e nós começamos, né, a fazer as divulgações. Não tínhamos aí, né, o banner para colocar nos locais, Cooper Cayuá veio, doou os banners, colocamos em todos os pontos de coleta, aí a gente começou a perceber que nos pontos de coleta não estava tendo doações, né, suficientes para a gente fazer entrega, que a gente se comprometeu toda sexta-feira de fazer entrega, e aí, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E começamos a ligar para as pessoas, aí veio o pessoal da Levo Alimentos, né, o Franciel, lá da área, lá da Plusval, né, conseguiu para nós aí alguns quilos de frango, que foi entregue aqui, o pessoal da São José Operário, o Padre Machado, conseguiu também para nós a quilos de carne, que nós fizemos a doação também aqui na Casa da Sopa, a Elisângeles Ponton, que é produtora de tomate, também fez, né, donativos para nós, e aí começou, né, esse ciclo virtuoso, então, né, começou essa corrente do bem. A Juliana Bastos também nos ligou, lá da Sociedade Rural, juntamente com o seu Milton Gaiari, ofertando também os donativos do Agro do Bem, que foi um movimento feito aí na cidade, com os pecuaristas, conseguiu arrecadar bastante agasalhos, e a gente começou a trazer também aqui, né, finalizando aí mais de 700 peças, né, de roupas, né, que nós entregamos aqui na Casa da Sopa, e também o movimento do final de semana, Tamires, que nós fizemos, junto na Rede Planalto, toda a rede de Mercados Planalto, também o Atacado, também fizemos na nossa casa um agradecimento especial ao Roberto, né, que nos deixou lá fazer a coleta de alimentos também lá na nossa casa, as duas lojas do Real Mix, também, né, vários parceiros aqui, me desculpe se eu não consegui citar todos os nomes, que nos ajudaram e muito aí nessa campanha, chegando, né, ao fechamento dessa campanha, fizemos as contas ali, né, estava ali com o Cristiano na Secretaria da Casa da Sopa fazendo as contas, e o fechamento deu duas toneladas e 171 quilos de alimentos, somente de alimentos, fora material de limpeza, fora, né, também material de renda pessoal e também os agasalhos. Então, né, um fechamento, né, foi muito bom, né, pra nós ajudarmos aqui a Casa da Sopa, mas melhor do que isso, né, Tamires, esse movimento que a gente faz é pra que a gente também, né, faça a nossa parte, enquanto, né, a indivíduo aqui da sociedade, a gente pode fazer, né, cada um fazendo um pouquinho, né, juntando, a gente chega aí num número bem expressivo, como foi esse desse ano, então, o sentimento aí de fechamento em missão cumprida. É isso aí, Tamires. Então, vocês fizeram essa, arrecadaram bastante no final de semana e vocês já entregaram tudo no sábado aqui, é isso? É a arrecadação do final de semana, porque a gente não tinha onde colocar, né, então, falou pessoal, nós vamos entregar tudo lá hoje mesmo, né, então nós montamos aí um cronograma de ações durante o dia, né, nos encontramos todos aqui na Havan e viemos aqui em Carreata até na Casa da Sopa e fizemos a entrega aqui dos donativos, né, e foi uma campanha aí, depois vocês vão ver as imagens, feita por várias mãos, vários voluntários aí, colaboradores do Cicred, colaboradores da Cevalle, nesse fechamento aí no sábado, no dia C. Estarão abastecidos por um tempinho, né? Por quanto tempo você acha que eles podem estar abastecidos? Olha, eu acredito, né, que o número, digamos, de mantimentos foi expressivo, mas a necessidade é muito grande, né, Tamir? Tem várias pessoas aqui que são aqui da comunidade, que se alimentam aqui de segunda a sexta, mas tem também, né, várias pessoas que vêm atrás aqui, né, da associação em busca de ajuda. Então, pessoas de outros, né, bairros vêm aqui também. A dona Maria nunca fechou as portas para ninguém, sempre auxiliando. Então, assim, né, Tamiris, eu acredito que por um tempo, não posso precisar quanto tempo, né, vai durar esses mantimentos, mas fica o recado a você, que você ainda que não doou e quer, né, conhecer o projeto, né, fica à vontade de vir aqui, né, no Parque Industrial, conhecer aqui a Associação Vida e Solidariedade, projeto da Casa da Sopa da Dona Maria, conhecer aqui todo o trabalho que ela faz aqui, e eu garanto que você pode estar doando no decorrer do ano, porque sempre, né, gente, a necessidade existe e a fome, né, tem pressa. Então, se vocês puderem ajudar no decorrer do ano, né, fiquem bem à vontade de procurar aqui a Associação Vida e Solidariedade. O que está escrito na sua camiseta bem com o momento que nós estamos vivendo, os dizeres da camiseta do Jacques, está aí, ó, vamos juntos construir uma sociedade mais próspera, sempre, né, sempre juntos. Agora, nós vamos conversar com a dona Maria, né, porque a dona Maria, ela vai contar pra gente quantas marmitas ela está servindo por dia, né, Jacques? Aí que a gente vai ver mais ou menos pra quanto tempo vai dar o alimento, porque muitos estão procurando. Algo mais que você queira falar pra concluir o nosso bate-papo? Vou deixar aí um abraço a todos, né, os parceiros, todas as pessoas, né, um agradecimento, né, a todos eles, a todos que participaram conosco, né, dessa campanha. Dizer, assim, que foi uma honra estar com todos vocês. Eu sei que cada um de vocês, né, deu o seu melhor pra essa campanha. Então, agradecer de coração mesmo. E dizer, né, que o ano que vem, dia C, nós estaremos novamente aí fazendo esse movimento. Então, você que quer saber um pouco mais, né, de como que funciona o dia C, isso aí tá exposto na internet, pode entrar lá nas páginas da internet, né, que vocês vão conseguir enxergar como que esse movimento acontece a nível mundial. São todas as cooperativas no mundo, né, que fazem ações pra melhorar o meio ambiente, pra melhorar a estrutura de algumas escolas, praças, também hospitais, o pessoal se junta, né, pra poder ajudar. O meio ambiente também, plantando inascentes de água, também fazendo, né, campanhas contra a dengue, enfim, vários projetos, né, que estão em andamento aí, a nível mundial. E aqui, né, em Umoarama, o Cicrede aqui da Avenida Brasil, nós adotamos o Fome Zero pra que a gente pudesse aí ajudar a Associação Vida e Solidariedade. Então, fica aí o convite pra você conhecer um pouco mais do Cicrede e mais desse projeto aí, né, que nós temos aí a nível mundial. Que Deus abençoe grandemente e também agradecemos aí a direção da nossa cooperativa Cicrede, quem coopera cresce, a nossa cooperativa Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente e, claro, com a nossa próxima campanha, gente, prepare. Muito obrigada. Valeu, agradeço. Bom, agora nós vamos conversar com a Dona Maria, ela que é responsável pela associação, né, Vida e Solidariedade, a Dona Maria da Casa da Sopa. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vocês estão encarando aqui a pandemia? Com bastante dificuldade, né, mas também tem muitos favorecimentos, graças a Deus também. É, a gente, diariamente aqui, a gente serve de 140 até 180 marmitas por dia, né. Essa semana passada, agora teve dois dias que a gente serviu 180 marmitas. Agora as pessoas que vêm pegar as marmitas, elas entram em contato com vocês com antecedência, que vêm buscar marmita também, ou vocês já estão prevenidos com um monte de comida, comidinha pronta já? Não, a gente já está prevenido com a comida. Elas não entram em contato assim o dia que vêm. Vêm mesmo aqueles que precisam, tem vezes que varia por causa disso aí, porque a gente não tem contato que o dia que aquela pessoa vai precisar. Nada vai fora? Nada vai fora. Tudo se aproveita? Tudo se aproveita. Agora vamos falar dessa campanha maravilhosa, o dia C, das empresas aí que a Sicredi encabeçou. O que a senhora tem para falar a respeito disso tudo? Ah, eu só tenho que agradecer a Deus por essas pessoas tão generosas, né, que está aqui o gerente do Sicredi, o Jack, e o da Cevale, o gerente lá do Cevale também que está aqui, que está à frente dessa campanha, né, e agradecer mesmo a eles, né, ricamente, né, que Deus possa abençoar eles para que sempre eles tenham essa disposição de ajudar o próximo, né, porque isso é, eu acho, sempre eu falo, que quem dá comida para aquela pessoa que está com fome, quem ajuda aquele que está necessitado de ajuda, eles sempre têm na mão de Deus para receber, e é isso que eu sei que essas pessoas têm. E agradecer também todos que colaboraram com essa campanha, com eles, né, que a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, todos nós, aquilo que a gente faz, algo tem outras pessoas também que estão nos ajudando, né, assim como eu, eu estou aqui na frente dessa associação, mas se fosse depender humanamente só de mim, eu não teria isso aqui para fazer, né, então eu conto com pessoas generosas como eles, que também tomou essa frente, e as pessoas também que colaboraram com eles. Porque ano passado, o dia C foi, claro, em prol da associação, este ano seria para uma outra entidade, né, Jacques? mas por motivo da pandemia e também a necessidade das pessoas, muitas pessoas desempregadas, daí, correr para a casa da sopa, daí a demanda grande, né, e daí foi onde que a Sicredi abraçou a causa de novo da associação Vida e Solidariedade e arrecadou todos esses alimentos. Sim, e a necessidade aqui, a gente conta, assim, que é muito grande, porque é muitas pessoas desempregadas, eu sempre gosto, assim, principalmente as pessoas que colaboram, mas é impossível, tem pessoas que colaboram, mas às vezes não quer ver para quem está sendo feito aquilo ali, mas eu gostaria, assim, que as pessoas viessem, que nem o Jacques, já veio aqui no horário do almoço, né, ele viu o movimento e viu também a necessidade das pessoas, sabe que são pessoas mesmo realmente que estão necessitando. Aqui tem pessoas que, família aqui de oito pessoas em casa que perdeu o pai nessa pandemia, né, e as crianças ficam aí, por conta de quem? Por conta de Deus, primeiramente, mas quem serve eles é a associação. A associação serve por quê? Porque tem quem ajuda, né, que se não tivesse a ajuda de vocês, de toda a população que ajuda, jamais, como que a gente ia suprir essas pessoas, né, então eu agradeço muito. Agradeço muito a Deus por vocês existirem. E que Deus abençoe grandemente, parabéns para a senhora também, para a senhora estar à frente da associação e levando isso adiante há tanto tempo, que às vezes envolve até a tua aposentadoria, mas a senhora está aí, firme, forte, graças a Deus e muitas pessoas, centenas de pessoas dependendo da senhora, de Deus e da senhora. Sim, eu sempre agradeço muito a Deus pela minha vida, né, porque eu já sou uma pessoa de idade, já estou com 87 anos e graças a Deus, Deus tem me dado vida, tem me dado saúde, né, para poder eu estar à frente sempre dessa associação e peço muito a Deus, né, que o dia que, por exemplo, eu parar, que seja uma outra pessoa que faça isso que a gente faz para aquelas pessoas que precisam. Que Deus te abençoe e saúde sempre. Amém.